Anteriormente, em Devil If, em... Agacha, Sebastian, puta que... Mano, esse cara é muito mongol. Se isso aqui fechar e me matar, eu vou ficar puto. Eu tenho que deixar bem claro isso, né? Pra mim não ficar puto à toa. Ah, sim. Então, tipo, se eu cegar ele, eu posso ir na frente dele que vai matar furtivo. Maravilha. Incrível. Mágico. Uau. Me sinto na Disney. Agora a pergunta que não quer calar. Pra onde que eu tenho que ir? Falou que tem que abrir a porta, né? Ah, olha o zombie ali. Nossa, que idiota que eu sou, hein? Isso que ele... Doutor correu pra cá. Acho que ele se deu mal, hein? Se bem que ele me ajudou, sim. Eu falei que ele era meio burro, mas... Eu tomei um susto. Puta, quase que eu... Nossa, quase que voltou. Foi tudo que eu comi hoje. Como eu disse, eu acho que assim que eu libertar o... O Doutor Salvador lá, né? Ele vai vir com... É tipo aquele skin de ovo ruim, sabe? Você abre ele e vem aquele presente podre. É tipo o cara da Serra Elétrica. Eu vou libertar ele e vai vir com o zumbi junto. É um bônus. Um bônus ruim, mas é um bônus. Eu tenho que matar todo mundo, velho. Não adianta. Fala, pessoal. Tudo certo? Meu nome é Richard e você está no canal de Timculto. Galera, estaremos aqui. Continuando a nossa série de level. Hã... Onde a gente precisa liberar o Doutor Salvador. Que, pra quem não sabe, é o cara da Serra Elétrica. Só que, como eu já estava explicando, ele é um... Ele é um Kinder Ovo. Entendeu? É um Kinder Ovo com presente ruim. Que assim que eu libertar ele, ele vai libertar os zumbis também. Então eu estou pensando em travar uma treta com um desses caras aqui. Com todos eles, mano. Que se dane, vem. Não veio. Veio só um. Ótimo. Oh, isso aqui é bom, hein. Pena que eu não posso tacar fogo. Como eu tinha dito, né, o... O... O machado, ele quebra assim que você usa ele. Vira não, vira não, vira não. Quase. Esse machado quebra assim que eu uso, né. Eu eliminei todo mundo, creio eu. Creio eu também que seja uma boa... Eu salvar o game. Né? E fazer as melhorias. E aí, mina, beleza? Ih, por que eu não posso salvar? Ô, piranha, por que você não está me deixando salvar, vagabunda? Preciso salvar. Ah, legal. Agora aquela... Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos, vamos que meu tempo é curto, velho. Eu tenho que libertar o cara da motosserra. Sei que isso é estranho, mas aí a gente... Eu te explico depois, né, como que eu fui me meter nessa roubada. O que você quer, mina? Fala logo, quer pão? Eu não tenho pão. Vagabunda. Eu tenho uma chave como essa. Nossa, você mostrou bem a chave. Ah, sim. Então eu posso abrir qualquer uma dessas, né. Unidune, T, Salamem, Minguê, minha tia, escolha você. Vai, essa aqui mesmo. Ah, não, mano. Bala de 12, não. Então eu posso pegar essa bala de 12 depois. Mas bala de 12, velho. Puta que bosta. Meu inventário tá cheio. Tenho que fazer melhoria pra carregar mais balas, tá? Mas eu não... Não me sinto muito propenso a fazer isso, não. Na verdade, eu acho que eu vou fazer sim. Porque eu não posso carregar mais balas de nada. Eu posso melhorar mais vida. Estamina, não. Dando corpo a corpo. Só que é muita, né. Aí eu vou gastar muita coisa aqui. Eu já melhorei a precisão. E é estranho porque a mira continua uma bosta. Tá, eu vou melhorar a capacidade de... Bala, né. De fósforos. Ah, fósforo... Não, 12. Eu tenho 12 mil. Se sobrar, eu invisto na vida ou em alguma coisa que tem aqui. Não sobrou. Na arma, dano. Tá bom. Perfeito. Essa lanterna e nada parece a mesma coisa. Ah, agora você deixa eu salvar o jogo, né, sua vaca? Isso, eu ainda salvo fora do... É o R, galera, que muda o arpão. Provavelmente o jogo ensinou e eu não prestei atenção. Vamos ver se os zumbis voltaram. Cadê? Pra cá, né. Eu acho que não, velho. Não. Mas o corpo do cara permanece aqui. Creio eu que ele não levante mais. Mas, né, a gente não pode... Eu matei todo mundo, velho. A única que eu não matei lá dentro é a véia. Tá, eu vou preparar o bagulho explosivo aqui já, né. Eu tenho que binar as keys já, ó. Aqui, um, vai pra pistola. Aqui, dois, vai pra... É... 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 Handgun. Shotgun. A handgun vai no a um. O arpão vai no três. E a granada vai no quatro. Eu matei todo mundo, velho. Se nascer, bicho, eu vou ficar puto. Vai, sai daí. Eu sei que você vai sair. Eu sabia. Ah, não veio ninguém. Isso é bom. Ah, ele tem que dar o... Quase nenhum jogo faz isso, mas... Ui! Nossa, mas já, velho. Foi bem fácil isso aqui, inclusive. Peguei a motosserra. Que provavelmente você vai se despedaçar assim que eu pegar o negócio. Ó o cara aí, ó. Nossa, foi bem fácil. Acho que é porque eu matei todo mundo. Não, gostei. O jogo foi justo. Ele não... Ele não trouxe os zumbis de volta. Eu gastei pouca bala, inclusive, né? Porque eu gastei mais arpão do que qualquer outra coisa. Eu tô bem de balas ainda. Tem bastante. Ainda... Ah, eu tenho flecha. Ah, dá pra me fazer flechas. Eu vou fazer o arpão padrão. Né? Porque ele é bom pro furtivo. Não, foi bem easy, inclusive. Eu deixei uns itens ali em cima. Ó, tem um machado aqui. Mas só foi easy porque eu tirei os caras, né? Provavelmente com um monte de zumbi em volta de você ia ser horrível. Não, não tem bombas aqui. Peguei bala, mas, velho... Tá bom, né? Não vou reclamar. Eu não gastei bala. É que tá o grande feeling do negócio. Eu não gastei. Então fica a dica. Se você estiver jogando por um acaso isso aqui de novo e esteja procurando indicas. Faz exatamente o que eu fiz, velho. Mata os zumbis antes de vir pra cá, né? E aí você fica tranquilo. Foi bem tranquilo, inclusive. Se você fica só no arpão, você se garante. Eu gastei uma bala de 12 ali. Eu ia à toa, né? A granada... Eu não sei se eu gastei à toa a granada. A granada deu uma ajuda. Uma coisa é certa. Com o Sebastian, que não desvia de tiro e de coisa, né? Ele nem tenta desviar. Então é meio arriscado você tentar ficar perto do Dr. Salvador, igual eu fiz ali. Mano, por que eu acho que essa motosserra vai se despedaçar depois que eu usar? É sempre assim? Ah, Sebastian, você não fez isso, velho. Maravilha. A motosserra não quebrou. O Sebastian simplesmente jogou ela fora. Maravilha, hein? Ela não quebrou, mas o Sebastian jogou ela fora. Bom, acabou por aqui. Eu vou acabar o vídeo por aqui também. A gente... Foi pouco o vídeo, foi. Comparado aos outros, né? Mas a gente teve bastante progresso. E eu passei até rápido. Eu passei em 8 minutos o cara da Serra Elétrica. Foi um recorde. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Não se esqueça de checar os links na descrição, que tem um monte de coisa que é bom pra vocês, certo? Então é isso aí. Valeu. Falou. Um abraço. Até mais. Tchau.